Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Eduardo da Legal Soluções. Eu vim trazer para você mais uma dica legal e hoje eu quero falar para vocês sobre etiquetas de prateleira, as famosas gôndolas. Além de ser uma obrigação de acordo com o código de defesa do consumidor, é muito importante que o produto esteja bem identificado, com preço visível e de forma clara para que o cliente possa acompanhar e realmente ter certeza do que ele está comprando. Isso ajuda muito a vender. É muito ruim quando você chega no lugar e o produto não tem preço. Acaba que você desperta no cliente o desinteresse pelo aquele produto, justamente por não ter o preço bem identificado. Dentro das soluções da Legal, nós temos várias ferramentas que auxiliam a gestão para que você possa identificar os produtos com os preços corretos. Dentro do nosso sistema existe uma ferramenta onde você consegue fazer a impressão diretamente da etiqueta do produto que tiver na gôndola, de acordo com as alterações que houve de um determinado período. Então, de acordo com a entrada de nota, alteração de preço, seja o que for, você tira um relatório de produtos alterados e consegue imprimir esses produtos de uma vez só. Sem falar que a partir da entrada da nota fiscal, você também consegue imprimir todas as etiquetas pertinentes àquela nota fiscal. Uma outra ferramenta bem bacana que nós temos é através de um celular e um simples aplicativo, você consegue fazer a revisão de preço do produto direto da gôndola e, através dele, você consegue solicitar a reimpressão da etiqueta. Isso mesmo. Então, chegou na gôndola, tá faltando preço, biba o produto e solicita a impressão direto que sai da impressora. Sem falar que também você pode revisar o preço do produto. Existem algumas informações muito importantes que precisam aparecer numa etiqueta de gôndola. A primeira delas é uma descrição bem feita, o preço em destaque e uma outra informação super importante é o código de barras. A identificação do produto pelo cliente vai ser feita de forma mais garantida através do código de barras. Isso evita aquela famosa confusão de preço. Onde o cliente vê um preço, chega no caixa, tá outro, mas, na verdade, ele fez uma confusão de fragrância, cheiro ou de sabor. Então, muito importante que saia. Código de barras, se possível, o código interno do seu produto, a descrição bem feita e o preço em destaque. Em relação à descrição de produto, em outro vídeo eu quero falar pra vocês sobre qual a maneira correta de você colocar a descrição do seu produto. Outra dica muito importante que eu quero dar pra você, em relação ao posicionamento dessa etiqueta perto do produto. Todas essas etiquetas, elas são autocolantes, mas não é aconselhável que você utilize essa função da etiqueta, pois quando você cola ela na gôndola e precisa retirar pra colocar outra, vai ficar um pedaço dela lá e não fica legal. Então, o que a gente aconselha é você tirar apenas o cantinho aqui de cada etiqueta e colar, que vai ficar mais fácil de você retirar. Ou você utilizar esses porta-gôndola, que você pode só puxar, colocar a etiqueta aqui e quando precisar trocar, é só retirar. Pessoal, então essa foi mais uma dica legal, espero que vocês tenham gostado e se você tiver mais alguma dúvida em relação à etiqueta de gôndola, pode deixar no comentário, quiser mandar alguma coisa no direct, chama lá que a gente vai estar sanando todas as dúvidas. Pessoal, muito obrigado e até a próxima dica legal.